Música Olá meu amigo, minha amiga de mais um destes programas cuja série se chama Cidadania é você. Aqui a gente traz assuntos de interesse coletivo. Meus, seus e todos aqueles que moram na nossa vizinhança, neste teto que se chama Sorocaba, mas sem esquecer também das cidades vizinhas, que muitas vezes são afetadas pela mesma situação. Seja Votorantim, seja Araçoiaba da Serra. E hoje nós vamos falar especialmente de um grande problema, grande porque além de grave já ficou antigo, que afeta especialmente os moradores, amigos e irmãos de Salto de Pirapora. Trata-se das melhorias e também duplicação da rodovia João Leme dos Santos, a chamada SP-264. Há muitos anos, certamente você também, nós temos visto e lamentado notícias de jornais ou de outros meios de comunicação, dando conta de acidentes, centenas de acidentes nesses últimos cinco, seis anos, com algumas mortes, infelizmente. Mortes de pessoas em geral, mas vários desses conhecidos nossos, seja de Sorocaba ou de Salto de Pirapora. Há pelo menos quatro anos, as reclamações cresceram tanto que começou uma mobilização, uma mobilização para pedir mais do que isso, exigir mesmo. Exigir porque quem paga os impostos somos cada um de nós. E nesse caso, a obrigação por uma estrada intermunicipal não é de alguma dessas prefeituras, e sim do governo do estado. Governo do estado que é o dono da estrada e também o responsável para que a estrada receba a manutenção correta, a sua sinalização, mas na hora em que o chamado VDM, VDM é uma sigla criada pelo próprio governo do estado, que significa volume diário médio. Significa a quantidade de veículos, nos dois sentidos, que passa por qualquer estrada. E eles têm um critério, na medida em que esse tal VDM sobe acima de um patamar, eles sabem que passou a ser a hora de promover melhorias. Digamos, a construção de uma terceira faixa nos dois sentidos ou apenas num sentido, geralmente o volume é igual nos dois sentidos. Se for diferente, uma melhoria deve vir primeiro num sentido e depois no outro. Nós sabemos, nesse caso, para o assalto de Pirapora, que muitas pessoas, a maioria que vai, naturalmente, volta pela mesma estrada. Portanto, a necessidade é de duplicação. O VDM, eu sei, já participei de uma medição até, o VDM dessa estrada, há alguns anos atrás, já estava em mais de 20 mil veículos por dia. Portanto, muito acima do critério do próprio governo do estado. Só que, atingido esse critério, infelizmente o governo não faz a obra automaticamente como deveria. Deveria fazer, deveria priorizar o dinheiro para que o projeto fosse feito, uma empreiteira contratada logo em seguida e as obras que começassem. Essa estrada, no trecho de Sorocaba, assalto de Pirapora, tem pouco menos do que 20 quilômetros. Portanto, nem é um trecho tão longo assim. E, praticamente, na metade desse trecho tem a saída que vai para a piedade. Portanto, dá para a gente imaginar o volume e os riscos que já existiam e que aumentaram nesses últimos anos. Voltando na mobilização que começou quatro anos atrás, é bom que a gente mantenha essa recordação. que a falta de atitudes tomadas pelo governo do estado gerou até a marcação de uma passeata. Uma passeata de que eu também me comprometi a fazer de Sorocaba até Salto de Pirapora, com a presença da mídia, de políticos, para que a gente mostrasse ao governador do estado que era a hora de basta, que a gente não queria mais continuar lendo notícias de acidentes e mortes nesse trecho da nossa estrada. Aí, preocupado com a repercussão dessa passeata, o governo do estado mandou um emissário para dizer que não, ficassem tranquilos, que ele, então, ia colocar isso no programa das obras e queria fazer. Passaram-se quatro anos. E hoje, infelizmente, a gente percebe que fomos enganados. Nenhum trecho de apenas 20 quilômetros demoraria quatro anos ou mais para ser executado. Infelizmente, hoje, a verdade é que nós temos que reconhecer para exigir que agora faça duas vezes mais depressa, porque nós fomos enganados, dizendo que estavam fazendo um projeto que, na verdade, já existia, porque projetos nunca faltam para o governo do estado e para o DR, que mantém os projetos sempre atualizados. O que falta é a vontade política de um governador, que é o chefe desse governo estadual, de priorizar uma obra, ainda mais obra importante como essa, numa região próspera, mas também com tanto volume de tráfego como Sorocaba. Infelizmente, esse dinheiro, que para o governo do estado seria pouco, não foi investido. E até hoje, quando perguntado, o governo diz que está terminando o projeto. Infelizmente, não dá para aceitar esse pouco caso, esse descaso mesmo do governo do estado e, inclusive, do atual governador, Dr. Geraldo Alckmin, que nos perdoe, mas a crítica verdadeira deve ser feita. Agora, recomeça essa mobilização e nós não poderemos aceitar novamente mais algum prazo. Nós queremos que a obra da duplicação, mas com as máquinas na pista, comece para ontem e que a duplicação da estrada para Salto de Pirapora seja concluída no mais tardar, porque é lógico, desde que ela comece, vai levar alguns meses para que a obra possa ser finalizada. Mas nós queremos que isto aconteça ainda no ano de 2013. Não vamos deixar para 2014, como infelizmente tem parecido algumas vezes, que o governante quer deixar essas melhorias para o ano eleitoral, para que ele possa tirar proveito, venha inaugurar uma melhoria dessas, na véspera da futura eleição, quando ele seja o candidato. Nós sabemos, isso pode acontecer até com o atual governador, Geraldo Alckmin, que vai ser naturalmente candidato à reeleição. Mas não deixe para o ano que vem, para fazer essa demagogia eleitoral, porque de agora, fora as pessoas que já morreram durante esses últimos quatro anos, quantas mais terão que morrer para pagar essa demagogia eleitoral de um governo que já deveria ter feito a obra a melhoria. O que nós queremos, com muito respeito, porque é a nossa maneira de ser, mas agora é basta, nós queremos que a obra comece e termine ainda em 2013. É direito de todos nós, afinal, além de eleitores, nós também somos contribuintes. É com o nosso dinheiro que qualquer obra pública é feita. Portanto, reflita você também e se concorda com esta nossa reclamação, ajude, falando em todos os lugares. Somente com essa massa crítica de cidadãos e cidadãs conscientes dos seus direitos é que essas melhorias vão acontecer. Ou então, vamos ficar somente reclamando e aceitando essas baboseiras por quantos anos mais? Pense sobre isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho